Eu vou pra fazer o que aqui? Eu já entendi o esquema, mas o esquema não dá, velho, não dá. Simplesmente não dá, não vou passar mais uma vez, só fazer o mesmo procedimento e ficar que nem um Zé Ruela, morrendo e voltando, só botar uma punheta. Uma punheta do caralho, eu vou e volto, vou e volto aqui, ó. Vai tomar no cu aqui. Deixa eu botar um som, porque, porra, eu acho que eu ouvi a banda Death. Não sei se vocês sabem qual a banda é, mas a banda é foda. É isso mesmo, deixa eu só botar aqui o que? Deixa eu selecionar um som pra ficar zoeiro. Vou escutar Byte The Pain, que foi a música que me fez ouvir essa banda. É, deixa eu ver aqui, Chromecast, Chromecast é o caralho. Cadê o PC zoeiro? Cadê o PC zoeiro, porra? Ouvindo em telefone não, filho, eu quero o PC zoeiro. Não tem, é foda. Olha só, o som dos caras é foda, meu irmão. Não vai. Não tem meu PC, eu tô conectado na mesma rede e não tem. Tem uma merda de um dispositivo da Google aqui do caralho. Googlecast. Googlecast é meu peru. Duro. Ah, eu vou ter que me levantar pra botar no PC. Vai tomar no cu, meu irmão. É isso mesmo, eu sou um imbecil. Pronto, agora o que tava lá era outra coisa. Agora vamos ver se eu consigo mexer, né? Se vai me dar essa porra dessa opção de merda. Aplicativo de corno do caralho. Isso. Porra, vai tomar no cu, velho. Não tem o PC. Ah, tem. Agora apareceu, agora apareceu. Porra. Pronto, agora foi. Vamos embora. Isso, bate nele, filho de quenga. Tomei no cu, é foda. Porra, vai se foder o bagulho simples de o caralho me fudendo, velho. Eu vou morrer pra esse cara? Eu não acredito, velho. Pra isso. Eu tô caindo na lábia desse cara. Vai tomar no cu. Olha pra isso, velho. Vai se foder, meu irmão. Maravilhou, maravilhou, hein? Foda que ele não tem mira, não. A mira dele é como se ele estivesse atirando com o cu. E eu acho que com o cu ele acertava essa porra. Vai ficar me olhando, né? Vai ficar me paquerando, né? Filho da puta. Tinha que eu sou algum imbecil. Já era. Já era. Tem que voltar tudo de novo. É uma merda. Tem que continuar neste caralho, não? Esse cara tem uma mira. A mira dele é no cu, velho. Porra, vai tomar no cu. Olha o HP do cara. É por isso que eu fico puto com esse filho de rapariga. O cara não faz porra nenhuma direito. Vai tomar no cu. Rapaz, ele não defende, não, velho. Esse cara, meu irmão, vai tomar no cu. Desvia, velho. Desvia. Tu só pode desviar. Tu não faz nada além disso. É bater e desviar. E tu não tá fazendo nenhum dos dois? Tu quer fugir deste caralho como? Filho da puta. Morri, morri. Vou fazer mal o quê? Acabou. Essa fase aí é foda. Você e você só tem três chances. E olhe lá, hein? E olhe lá. O cara com três chances. Todo lugar que tá rolando a babônica serena, o incenso do satanás. Eu vou ganhar de quem? De ninguém. O que é que tá havendo aqui no mapa mais, velho? Eu tô perdido neste caralho. Vou fazer mal o quê, meu irmão? Vai tomar no cu, velho. E os caras falando comigo no Facebook, não sei o quê lá. Pô, esse quarto boys. Eu digo, rapaz, ele é tranquilo, velho. A última fase dele que é chata pra caralho. Olha pra isso, ó. Tudo que ele faz funciona, mas eu e merda é a mesma coisa, tá ligado? Isso, agora é a minha vez, agora é a minha vez. Rapaz. Meu irmão, é pra girar pro outro lado, filho da puta. E adianta mandar nesse cara? Ele não apedece? É por isso que eu fico puto, velho. Esse cara, ele não acerta um tiro no cara, velho. Esse cara é um merda. Tem que levar a pancada. Se não apanhar... Ele tá vendo aí? Porra, pelo menos ganhou aí, né, velho? Caralho! Ele tem doença. Esse meu personagem tem doença. Eu já tô perdendo minha paciência já com esse cara, velho. Caralho, velho. Vai tomar no cu, velho. É só bater no cara, mais nada. Só tem uma missão, velho. A missão que tu tem que fazer, tu não tá fazendo. Não, baby. Debaixo d'água, não. Rapaz, o cara bota pra desviar e merda é a mesma coisa. Peguei os dois aqui, hein? Rapaz, não pega um tiro, pô. Vai tomar no cu, velho. Meu irmão, eu vou morrer, velho. Porque eu sou um Zé Ruela. Vou não. Quem morre é os otários. Rapaz, essa pistola aqui... Eu não sei pra que peste deram a pistola esse cara. Meu irmão, atira nos caras, velho. Ganha de alguém nessa merda, pelo menos uma vez. Esse samurai tá foda, hein? É capaz dele subir cortando que matar o cara. É mais fácil, na verdade, né? Drogou, drogou. Agora que ele não bate ninguém mesmo. Tomar no cu. Pelo menos ele chapado, ele acerta alguém. Agora eu tô morrendo, eu já tô perdendo, velho. Eu já tô morrendo, meu irmão. Não adianta mais é nada. Aí, tá vendo? Foi o que eu vou dizer. É básico, é básico. Eu sei que eu vou me foder, porque eu só tenho um ponto de vida. Não dá, amigo, não dá. Não dá. Caralho, ele demora demais pra fazer alguma ação. Meu irmão, a bala passa do lado do cara. Diz que eu não me conformo, porra. Pra você errar alguém, é foda, velho. Vamos fazer o quê? Um jogo da velha do caralho? Eu tenho que destruir os caras que estão na lateral. Como é que eu vou matar os caras da lateral, amigo? Me fala. Porra, não tem como, velho. Não é pra isso. O cara bota pra desviar. O cara não desvia, porra. É isso aí, velho. É um Zé Buceta. Eu vou pra fazer o quê aqui? Eu já entendi o esquema, mas o esquema não dá, velho. Não dá. Simplesmente não dá. Não vou passar mais uma vez pra fazer o mesmo procedimento e ficar que nem um Zé Ruela morrendo e voltando. Só pra botar uma punheta. Uma punheta do caralho. Eu vou e volto. Vou e volto aqui, ó. Vai tomar no cu.